Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou e curou Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um salcajado e pão Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo Novas sandálias pra suportar o it Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo Novas sandálias e disse E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças e Eu afundei meus barcos no cais E eu me despedi dos meus pais Eu queimei minhas carroças e Eu afundei meus barcos no cais Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra de vida eterna Sou Sou totalmente teu Fui encontrado pelo teu amor Pelo teu amor Sou Sou totalmente teu Fui contemplado em ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você E eu Me despedir dos meus pais Fizão Afundem a letra E Oi pessoal Eu tô de volta Muito feliz por fazer esse vídeo Eu tava com saudade De estar aqui com vocês Podendo cantar Podendo falar de Deus Através de canções E eu queria que você recebesse essa canção aí Na sua casa No seu trabalho De todo coração Que você possa ser abençoado Que venha sentir a presença de Deus Muito no seu coração Deus abençoe Tchau Tchau